E aí galera, tudo bem com vocês? Galera, tô trazendo hoje aqui pro canal Magic Cut Pet Um joguinho super legal Mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho Deixa seu like Pra fortalecer cada vez mais o Hilário Kids Vamos lá, vamos jogar É agora Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.